Olha, tem chamado ao vivo, tem chamado urgente aqui de São Paulo, notícia de momento, um homem foi baleado no rosto, na porta de casa. Nós temos já a foto do rapaz, a polícia tá investigando se ele foi vítima de homofobia. Fato é que não só temos imagens do caso, mas temos a Amanda Campos em frente à delegacia, que está cuidando agora do caso. A Amanda tem mais detalhes. Ele esteve aí novamente pra prestar um novo depoimento. Amanda, já sabe quem teria baleado esse rapaz, como que foi a situação aí na porta da casa desse rapaz, que acusa o agressor de homofobia, né, Amanda? Isso mesmo, Dudu, tudo teria acontecido entre sábado e domingo. O Rafael Oliveira Dias, esse homem de 33 anos de idade, teria dado uma festa no condomínio onde ele mora, no prédio onde ele mora, aqui em Campos Elíseos, na zona central de São Paulo. Ele deu essa festa na tarde de sábado, começo da noite. Aí um vizinho dele, um militar aposentado, de 80 anos de idade, teria começado a falar ali contra o grupo e teria dito frases bastante homofóbicas, como, por exemplo, que não dava pra conviver ali com um grupo de homossexuais tão perto de onde ele morava. O que aconteceu? O Rafael, então, ele ficou bastante assustado com as palavras do vizinho, decidiu terminar a festa um pouco antes, mas nada disso adiantou. O homem teria descido, pego o elevador, desceu ali no salão de festas e teria batido boca com vários convidados ali do Rafael. Tudo isso na noite de sábado, tá? Na tarde de domingo, o Rafael teria saído do apartamento dele com o companheiro dele, o Anderson, eles teriam dado uma volta na cidade. Quando o Rafael voltou sozinho para o apartamento, a surpresa tão desagradável, né, Dudu? Esse homem de 80 anos de idade estava esperando por ele com uma arma ali mesmo no térreo. Quando o Rafael entrou na portaria, ele foi alvejado três vezes por esse militar ali, foi alvejado na região do rosto, um dos tiros pegou em cheio o rosto dele. Ele foi encaminhado rapidamente para a Santa Casa de Misericórdia, já passou por um procedimento cirúrgico e o estado de saúde dele, de acordo com a equipe médica, é estável. A gente ainda não sabe se houve ou não uma evolução na manhã desta segunda-feira. Agora, uma equipe da polícia militar fazia mesmo o patrulhamento ali na região quando foi acionada ali pelos vizinhos. Imagina, domingão, todo mundo em casa, né, já chegando perto do Natal, os vizinhos, claro, ficaram apavorados com aquela barulheira ali de tiros e tal. Eles chamaram, então, a equipe que passava na rua aos gritos, aos berros. A gente sabe que ali é uma área realmente residencial. Os policiais entraram no edifício, encontraram esse idoso ali dentro do apartamento dele. Ele não ofereceu resistência, acabou sendo detido e está aqui nesse DP onde nós estamos, na Santa Cecília, neste momento. E deve passar por audiência de custódia até o fim da manhã desta segunda-feira. Agora, imagina o susto de todas as famílias, de todo mundo que passava ali pela região, né, Dudu? Você imagina, você está com sua família já perto do Natal, recebendo os amigos. O Rafael era um homem muito querido ali no prédio, os vizinhos falaram muito bem dele. Segundo informações do boletim de ocorrência, ele já vivia nesse prédio há muitos anos com o companheiro dele e não estava fazendo nada demais. A confraternização entre os amigos teria acontecido no fim da tarde de sábado, comecinho da noite. E esse vizinho, apenas esse vizinho, falando ali palavras de baixo calão pra ele, pros amigos dele, falando sobre a sexualidade dele e do grupo, que estava muito tranquilamente apenas confraternizando. O fim de ano a gente sabe que essas festas são bastante comuns. E esse homem, que seria ali um militar de 80 anos de idade, não estava satisfeito com o que ele estava vendo. Então, ele mesmo já havia ameaçado. Ele ameaçou acabar com a vida, não só do Rafael, mas de vários amigos dele. Então, o Rafael, temendo pela segurança dele e do grupo que estava ali no prédio dele, no edifício, ele parou, inclusive, a festa ante o estado do... Essas são informações ali do boletim de ocorrência. Ele decidiu parar a festa pra evitar algum tipo de confusão, apesar de não estar fazendo nada de errado. Mesmo assim, esse senhor teria descido de elevador, discutido várias vezes, com pelo menos dois ou três convidados. No dia seguinte, ele já estaria de olho ali na movimentação no apartamento deste casal. Só esperou o Rafael voltar sozinho pra casa e esse jovem acabou sendo recebido com três tiros. Um desses tiros, como eu disse anteriormente, acabou atingindo ali o rosto da vítima, que está internada, tá, Dudu? Amanda, a gente está vendo não só as imagens do caso, mas você em frente ao distrito policial. Primeiro, que local aí você está nesse momento, no distrito policial, fica em qual região aqui de São Paulo, que o rapaz foi levado e ele permanece detido, deve passar, então, pela audiência de custódia. Agora, o armamento que ele utilizou, né, também foi apreendido pela polícia, foi encontrada essa arma, ele não tinha autorização pra usá-la, esse homem já tinha passagens pela polícia por outros crimes ou foi o primeiro? Dudu, nós estamos neste momento aqui em Campos Elíseos, na região da Santa Cecília. O que a gente sabe, Dudu, é que esse homem de 80 anos de idade, esse idoso, ele seria um militar, tá? Ele estaria na reserva, não estaria atuando mais, obviamente, pela idade avançada. E ele, sim, teria armas em casa, mas todas as armas teriam registro. Claro que os policiais acabaram pegando ali a arma que ele utilizou. Os policiais não repassaram pra gente esse tipo de informação muito específica, até porque esse idoso vai passar por audiência de custódia até o fim da manhã desta segunda-feira. Mas o que a gente sabe até agora, Dudu, é que ele realmente tinha o porte de arma liberado, ele tinha a arma dentro da casa dele, até porque ele serviu muitos anos ali, ele era um militar. O que a gente sabe do estado de saúde do Rafael é que ele passou por um procedimento cirúrgico na madrugada desta segunda-feira e que o quadro de saúde dele é estável.